Acha isso, Kaká? Ih, a gente já sabe que deve ter feito mais, ter gerado bem mais. Perdão, Popó. Vamos ver como foi? Olha lá. Rodou! Ah, chefe amado, estou ao lado deste tetracampeão. Tetracampeão mundial de bola. Você sabe que a gente é muito fã seu. Quer dizer, todo mundo é, né? Porque você é um cara que cada vez mais surpreende a gente. Bacana. Está até mais bonito, né? Eu até ia falar isso. Está com uma pele boa. 45 anos. 45? 46, aliás. Faz 47 anos. Está legal? Funcionando bem? Sempre. Aí é o seguinte, você está participando do MDTest. Atenção, vamos às regras do nosso MDTest. Cada entrevistado vai responder sempre cinco perguntas. Para cada pergunta certa, são dez pontos. O tempo que sobrar vai ser convertido também em pontos. Para cada segundo, um ponto. Então, quem acertar mais nas respostas e conseguir usar menos tempo, é o grande vencedor. Ô, Popó, seguinte, então você vai escolher uma das categorias aqui do lado, tá? E aí a gente vai fazer a pergunta. O tempo está valendo, é um ranking cheio de famosos. Quando eu deixo, já... Ih, senhor, me é bom. Já foi? Já foi. Então vai, primeira categoria para o nosso querido Popó, famosos. Popó, querido, amado, esta pergunta é uma pergunta difícil. Só quem tem um coração muito gostoso é capaz de respondê-la. Qual cantor brasileiro é pai dos atores Fiuk e também da Cléo? A Cléo é linda, né? A Cléo é maravilhosa. Eu sou apaixonada pela boca da Cléo. Minha mulher sabe que eu sou apaixonada pela boca. Eu acho o Fiuk um gato. Ela sabe se um dia a Cléo ficar solteira. E eu sou a única mulher, eu sou o único homem, assim, que ela... Eu sou o marido dela que ela deixa eu me aproximar da Cléo, que sabe que eu sou... Como é o nome dessa esposa maravilhosa mesmo? Emilene Juarez. Emilene, né? É. Você é uma santa para cantar o Popó, hein? Que bonita. Pode cantar? Pode cantar. Carne e unha, alma gêmea, parte e coração, as metade da laranja, dois amantes, dois irmãos... Fábio Júnior. Já pensou em cantar assim, profissionalmente? Certo? Não, eu cantei essa música para minha ex-mulher, ela subindo no altar e eu cantando para ela. Por isso que ela é ex-mulher. Agora nós vamos para a segunda categoria que você tem que escolher, Popó. Aí, essa Popó vai dominar, Kátia. Quantos músculos tem o corpo humano? Gente. Você não pode chutar, não? Você pode chutar, quantas você quiser. Vai. Eu vou tirando o piso. Rapaz, eu lembro disso. Quantos músculos tem o corpo humano? Ai, difícil, hein? Rapaz, eu sei que são vários. Vou chutar aí uns sete, olha só. Sete? Sete, grupos musculares. Vinte. Muito mais. Mais. Quinhentos. Two hours later. Setecentos. Menos. Seiscentos e cinquenta. Ah, foi. Valeu, foi. Valeu, é. Seiscentos e cinquenta músculos. Nossa senhora. Eu queria saber o primeiro daquela luta, que todo mundo já fala do Whindsson lá, porque aquilo foi um sucesso. Foi muito bacana. É? Uma luta boa pra tudo, pra tudo, pra mim pra tudo. Pra levantar mais no meu esporte, pra ter uma inclusão social, pra me trazer pra essa área digital, que essa garotada não conhecia o Popó, que na era da minha carreira todo mundo, nem nascido era. E agora a galera tá acompanhando o Popó. É pra nós, não tem ninguém vendo e tal. Foi combinado? Não, não. Valia nocaute. É mesmo? Agora eu tive que segurar, pro show ficar bonito, pra gente ficar bonito. Valia nocaute. Era round de dois minutos, era lua de quatorze onças. Não, machucou tudo. Foi porrada. Porrada. A última Brunicinha da Roça já fez alguma luta combinada? Nunca. O tempo vai rodar de novo e você vai escolher mais uma categoria. Você era bom, aluno? Mais ou menos, era muito bom em matemática. História e geografia. Em que ano foi usado um celular pela primeira vez no Brasil? Isso aí. Vai. Isso aqui não é essa? Ai, meu Deus. Em que ano foi usado? Eu sei que foi na década de 90. Oh! Foi na década de 90? Mais ou menos, se eu não me engano. Pra mim era dois mil e tanto. De 95 a 99. Menos. Menos? Menos no Brasil? De 91 a 93. Deixando de ser esperto. Jura? Ah, só vai. 90. Ah, 90? 90. Tijolão, tijolão. Tijolão, lembra tijolão? Porra, que tijolão matava um se jogar. Matava um mesmo. Agora nós vamos a mais uma categoria. Vai lá. Ih, ai, popô, essa aqui eu acho que é uma que você pode estar ligado. O que significa a sigla LGBTQIA+. Ah, significa a galera que se libertou, a galera que tá livre, a galera que sem preconceito, a galera com felicidade, a galera com amor, a galera que faz tudo. Até porque eu tenho um filho gay, entendeu? Isso representa isso. Eu sei que são as siglas que representam a classe, né? Porque você tem a uso de várias siglas, né, de LGBTQIA+, LGBTQIA+, LGBT, aquela coisa toda, né? Mas é isso aí. Popô, você foi a pessoa que explicou da forma mais fofa essa sigla. Foi. Sim, sim. Porque é amor. Eu acho que é isso, é se libertar, é estar livre, cara, de tudo, de preconceito, de tudo. E eu gosto, eu amo sair com meu filho, que a felicidade dele de dançar, de ficar, de tudo, eu me divirto muito. Eu já fui pra uma balada gay com ele. Fui muito paquerado, lógico. Eu, inclusive, paqueraria o... Entendeu? Mas foi normal. E você foi pra solteira ou você foi pra... Eu tô solteira. Tá namorando, ele tá apaixonadinho, cara. Sucesso pra ele, eu tô encalhado. Ô, Popô, mas esse assunto é muito bacana, que tem muitas mamães e papais assistindo a gente e a turma também. E aí a gente olha pro Popô, né, que é aquela figura, o Popô é o macho da história e tal. E quando vem pra você isso do seu filho, você é o cara do maior coração e de amor. E nessas horas, pra quem ainda tem um pouco de dificuldade, o que você pode falar? É porque o que ele usa não é seu, é dele. Então, deixa ele ser feliz. Simples e direto. Vai lá? Última, hein? Não vê. Música. Esse aí, sinceramente, agora você ganhou. Música. Você gosta? Qual estilo que você gosta mais? Ah, tudo, tudo que tocar eu danço aí. É? Até vou dançar essa semana aí, tá no meu Instagram. Popó Freitas, pode seguir lá, gente. Eu dançando a música de Anitta. De Anitta? Olha! Envolver? É, envolver. Gente, põe um trechinho. Era ele mesmo? Essa mulher é inútil. Foda! O cachorro nem se mexe. Vamos lá. Popó, é o seguinte. Em que ano foi lançada a primeira música de Axé no Brasil e por quem? Calma que é uma pergunta dupla. Ah, da de 80, Luiz Caldas. Certeza absoluta. Porque o pai do Axé é Luiz Caldas. Não lembro especificamente o ano, mas eu acho que foi... Eu fui... Não sei se foi em 84 ou foi... Foi em 89, não sei. Mas eu acho que na década... Não sei, não lembro direito, mas com certeza foi Luiz Caldas. Você lembra o nome da música? Não sei se foi Ti, Ti, Ti. A Dorfica. Não lembro a música. Luiz Caldas já teve... Não sei se foi Negra do Cabelo Duro. Foda! Que não se lembra! Quando passa na passada do túro 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 De fico, de violeta Na boca e na rochecha Valeu o ponto sim, porque ele sabe tudo. A música era Fricote. Fricote. Aí tem que ter um dedinho. Tinha assim? Faz assim, ó. E aí, desci. Quando começa a gritar Quando a deda do cabelo duro E eu não sei se fitear Quando passa na passada do túro O legal é começar a gritar Pega ela e pega ela e pega ela e Pra quê? Pra passar, bota um quinto. De violeta Na ponta e na rochecha Ou seja... Popó, você é maravilhoso. Vamos ver a pontuação. Pelo ranking, você tá indo muito bem. 159. Agora tem que te explicar só duas coisas. Primeiro, eu te convidar Pra ir no Melhor da Tarde Fazer aquela feijuca da tua mãe Porque a Kátia gosta. E é boa. Gosto muito. Vou com minha mãe com todo prazer. É? Sim. E passa lá no programa Que é dia desse Pra bater um papo com a gente. Bora, bora. Falar um pouco do nosso... Do nosso... Do nosso... Making of. Ei, maravilha, Popó. Obrigado, sograu. Obrigado, sograu. Valeu. É isso aí Pra bater um papo com a gente.